E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês Mais um videozinho aqui de Cold Warzone Mais uma partida jogando solo E galera, é o seguinte, eu acho que vocês já devem ter visto Pela minha fisionomia Que eu não estou muito bem Eu tomei a terceira dose da vacina do Covid Fiquei vários dias de cama Agora que eu estou me recuperando Mas vamos lá, hoje eu vou jogar uma partidinha aqui solo E eu não sei, eu acho que eu vou jogar De sniper hoje Acho que hoje eu vou estar jogando De sniper porque Eu nunca joguei uma solo de sniper Eu sempre joguei de sniper Com o pessoal, mas solo nunca joguei Então Eu vou estar tentando aqui E ó, a gente está com 145 de ping 141 de ping, ou seja A gente não caiu numa sala DR, a gente caiu numa sala gringa Então vamos ver se a gente consegue Bater nos gringos, mas é muito lag É tipo estar jogando ping vermelho No CA, mas vamos tentar mesmo assim Vai aqui nessa casinha azul Mano, eu gosto de cair aqui Cara vindo aqui Preparado pra mim Eu vi os passos dele Eu li ele fez errado Ele me deu um tiro de PT Mano, pra que? Pra que ele achou que eu não tinha achado arma? Só pode Esse cara que caiu está perto de mim Mano, certeza Vamos na loja pegar um vante Olha, já passaram aqui A porta estava aberta ali Agora o cara não esteja aqui guardando a loja Mano, tem cara que fica Parado guardando a loja Olha, está aberto ali Olha, está aberto ali Solicitando o recon diária Tá aberto Tá aberto Tá aberto Tá vendo Vant inimigo acima Vant inimigo acima Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Eu errei muitos tiros nele ali também, tá bom, antes de ter matado Aviso, Vanti sem combustível, RPB pra reabastecer Nossa Ok Faltar uma hora de pegar um Vanti e um Self A gente precisa de um Recon aqui Vanti entrando na A.O. O cara pra cá Tá bem longe Mas vamos lá A gente volta e compra o Loadout Nossa, ele tá parado lá na casa, mano Esses gringos jogam parado, mano Não sei porque Ali tá uma posição ruim pra mim, viu Porque ele tá na parte de cima Vai dar a cara na janela Parece uma caixa do meu lado Que pouco a gente pega ela Olha ele ali, ó Um dos equipamentos aliada a caminho Tô vindo no espaço dele Abre Nossa, um Vanti EG Tá, não tem ninguém aqui perto pra matar a gente aqui na caixa. Eu ia jogar de Sniper, mas não vou, cara. É por causa do lag, mano. Minha caçada tava na loja. O cara tá lá. Agora eu vou lá matar minha caçada. Vou pegar dinheiro pra poder pegar mais vent. Eu não quero que ele pegue o top ali. Ele mate aqui embaixo. Vou dar uma rotacionada nele aqui, mano. Beleza, cara. Ele ainda tá na loja, velho. Olha ali, olha. Ah, sério? Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Eu queria ter atropelado ele. Essa árvore não deixou, mano. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. O cara aqui, ó. Vai pra aquele local. Agora eu não posso entrar naquele galpão ali. Aqui, ó. Pera o cara, GG. Espero que ele tenha dois mil, cara. Sim, é GG. Entrar aqui só pra ver onde tem uma loja? Pô, só tem aqui. Vendedor marcado. Achei um contrato de caçada. O problema é que aqui tá muito ruim, velho. Literalmente, cara. Muito ruim pra gente ir. Se tiver alguém aqui em cima, a gente morre, tá ligado? Mas vamos lá. O cara ali na frente. A caçada vai pegar nele, quer ver? Onde sobe aqui? O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Nossa, só 21 vivos? Como assim? A gente precisa de um recon aqui. A caçada tá de gosto, mano. A caçada tá de gosto. Por aqui, ó. Tem um carro chegando na loja também. Pua! Aquele ali é a minha caçada. Ele acabou de matar o cara. Tem um carro de boa? Solicitando recon diário. O que ele tinha aqui? A estreito. Vamos lá, o bancho está rastreando a sua localização Vamos matar esse cara aqui Esse cara está de gosto, é esse cara que tem que matar Nunca façam o que eu estou fazendo, estou indo contra um cara que está no high ground Não façam isso, pelo amor de Deus Já vai descer Beleza, dá mais um bancho O cara está meio aberto aqui Está bem, opa Traga O cara não morre, velho Morreu Alguém matou ele Espera aí Estou soltando um bancho avançado aqui A gente precisa de um recon aqui Bancho entrando na AO Bancho entrando na AO Solicitando recon diária Sabia Está lá em cima esse cara Vamos ficar caindo nele Aviso, bancho sem combustível RPB para reabastecer Estou fightando Ai, mirou à esquerda Mirou à esquerda Mais um Está embaixo Mas estava Ainda de pé Ainda de pé Ainda de pé Ainda impecável Bancho Ainda de pé Um cara ali. Será que ele me viu também? O que? Que mal, cara. Não quero ficar muito longe do gás. Vou ficar meio colado no gás. Pra prevenir de tomar costas, tá ligado? Só mais 7 vivos. Ali, olha. Ameaça. Ih, ele foi na caixa? Hum, espera. Vamos ver. Mãos à obra. Não deixo mais. Virou. Falta mais um. Falta ele. Ficou pra ele. Cadê esse cara, velho? Atrás de mim ele não tá, tá ligado? Tá na negativa, certeza. Mano, não é possível, cara. Mano, não é possível, cara. A intenção era dar HS nele. Onde ele tava, mano? GG, cara. A gente foi em segundo. Primeira partida depois de vários dias sem jogar. GG. Cara, eu não achei ele de forma alguma, mano. Falta eu ter passado o Plate. Mas se eu fosse passar o Plate, ele ia rushar pra cima de mim, mano. GG, quantos kills a gente fez? 16, tá bom. GG. GG. Esse aí, pessoal. Isso aqui foi mais um videozinho de Codewars pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pena que a gente não ganhou, né? Pena que a gente não ganhou. Mas faz parte. E é isso. Valeu a todos e até a próxima. Fui em um Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.